Ele é uma cicatriz circunferencial, então é fundamental colocar uma gasezinha, alguma coisa para preencher essa cavidade do umbigo. Não pode deixar ele sem nada preenchendo, porque senão ele começa a estreitar e contrair e pode fechar. Então, colocar uma gasezinha, eu chamo até de um molde de gase, que o paciente vai colocando dentro do umbigo até completar o umbigo. E esse molde de gase eu geralmente uso até por dois meses. Na maioria das vezes é suficiente usar o molde de gase, que é um molde que preenche, é macio, não machuca a pele lateral do umbigo. Alguns casos pode ser necessário usar o molde de silicone, mas que eu não gosto de indicar para todas as pacientes, só quando é preciso mesmo. Porque alguns podem machucar, a pelezinha mais fina às vezes pode machucar com o molde de silicone.